Guarda Rosa Guarda Rosa Que eu te dei Esquece os vales E te fiz A Rosa Glória e paz E a tua dor Se tudo acabou O amor terminou A Rosa Adifica No campo qualquer Do teu coração O amor Reviverá Guarda Rosa Que eu te dei Esquece os vales E te fiz A Rosa Vale Vale E a tua dor Guarda Rosa Eu te dei Esquece os vales E te fiz A Rosa Vale Vale E a tua dor E a tua dor Se tudo acabou O amor terminou A Rosa A Rosa Adifica No campo qualquer É No teu coração O amor Reviverá Se tudo acabou O amor terminou A Rosa A Rosa A Rosa Adifica No campo qualquer Do teu coração O amor Reviverá Guarda Rosa E a tua dor Que eu te dei E a tua dor E a tua dor A tua dor E a tua dor Obrigado.